Agora um alerta especialmente às mulheres. Fazer alisamento dos cabelos por conta própria pode provocar graves danos à saúde. Minutos depois de aplicar um produto pela primeira vez, uma mulher apresentou vermelhidão na pele e inchaço num lado do rosto. E quando chegou ao hospital, o diagnóstico, ela foi vítima de um acidente vascular cerebral. Ana Paula da Silva, de 27 anos, quase não fala e perdeu alguns movimentos do lado esquerdo do corpo. Ela teve um acidente vascular cerebral depois de fazer, em casa, uma escova progressiva no cabelo. Começou a sentir coceira muito forte na cabeça e começou a ter vermelhidão na parte direita do rosto e inchaço também no olho e no rosto. Minha mãe mandou ela correndo lavar a cabeça com shampoo para tirar, mas só que continuou ficando mais vermelha ainda e ela começou a se queixar de dor na cabeça. A irmã levou a vendedora para este hospital no centro de São Paulo. Nisso que ela foi atendida, quando ela entrou lá dentro, ela desmaiou, passou mal e quando ela acordou, ela já acordou com a parte do rosto da face direita paralisado e com a fala já não falava mais. E às vezes nem reconhecia a gente também. Ana Paula tinha o costume de fazer alisamentos, mas com os produtos desta marca era a primeira vez. De acordo com a família, Ana Paula comprou o kit com uma amiga do trabalho. Os médicos recolheram amostras para saber se foram os produtos que causaram o derrame cerebral. Esse médico toxicologista explica que se a pessoa tem uma sensibilidade a substâncias químicas, um alisamento pode provocar um AVC. Isso pode provocar uma pessoa que já tem o enfraquecimento da parede, da artéria, do cérebro, um defeito congênito, provocar então o derrame. Os produtos têm registro na Anvisa e o endereço da empresa fica em Osasco, região metropolitana de São Paulo. Segundo o hospital, a vendedora está sendo acompanhada por um neurologista. O estado de saúde dela é estável. Para a Jaqueline, o sonho de ficar com um cabelo liso custou muito caro a Ana Paula. Eles falam que tem um tanto de formal e acaba tendo a mais. E se for num profissional, ele sabe o que fazer na hora, tem produto para tirar na hora. Agora em casa não, você não sabe o que fazer. A fabricante informou que o produto deixou de ser fabricado há cerca de um ano e suspeita que a vítima possa ter adquirido um alisante falsificado. Olha, no portal R7 você tem dicas para fazer um alisamento seguro dos cabelos. Acesse r7.com